Fala, meu povo! Hoje aqui a mentoria vai ser diferente, temos convidado especial, trarei o André Paz, que já está chegando aí na área, para contar como que foi a jornada dele, como que ele conseguiu, em paralelo ao que estava fazendo na CLT, ali num trabalho mais tradicional, que não estava 100% conectado ali com as suas paixões, com aquilo que ele fazia, que fazia sentido para ele, ele vai contar como que ele conseguiu fazer essa transição, ainda está fazendo, porque ele é professor de Sociologia, e como que ele está fazendo essa transição, desenvolvendo uma mentoria, desenvolvendo um projeto em paralelo e tendo sucesso. Ele está indo agora para a segunda turma, ele vai contar não só da vida maravilhosa, aquelas coisas que muitas pessoas só postam, o palco, aquela coisa linda, mas ele vai contar também dos perrengues, porque eu acho que é nessa hora que a gente mais aprende, é nessa hora que a gente tem mais clareza do que realmente a gente deve fazer diante das dificuldades. Então, já vou chamar o André aqui. Então, estamos aqui no YouTube, estamos no Instagram, estamos tentando transmitir, assim, tudo que é lugar, a primeira vez está rolando. Vou chamar aqui no YouTube. Fala, André! Beleza, meu rei? Estou aqui com você, cara, nesse dia, falando para a sua comunidade, para essa comunidade tão bonita, de pés descalços, eu tenho uma admiração especial pelo seu trabalho, tive a honra de ser seu aluno, e é um prazer imenso estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada, para poder somar para as pessoas aí que estão nessa jornada empreendedora, que não é fácil, né, Ian? Perfeito. Cara, André, obrigado de novo pela sua presença. A ideia aqui é que a gente possa fazer um bate-papo muito agradável, muito transparente, né? Mas, André, vamos lá. Vamos fazer um esquema bate-bola. Vou fazendo perguntas aqui para você contar a vida como ela é, como está sendo, como é que foi. E aí a gente vai tocando isso ao longo da conversa para ficar o mais verdadeiro e fluido possível. Beleza? Bacana, Ian, estamos juntos, cara. Então, vamos lá, André. Me fala um pouquinho onde você estava, né, uns meses atrás. Como é que você estava se sentindo lá naquele momento onde você deu o primeiro passo para se libertar? Beleza, Ian. Bom, só para dar um breve contexto, né, cara? Eu tenho 42 anos, resido em Brasília, tenho três filhas, né? Eu fui pai muito cedo, né, Ian? Eu fui pai com 23, minha primeira filha, né? Então, assim, essa questão do trabalho, de ganhar o pão nosso de cada dia e de sustentar uma família foi uma coisa que surgiu muito cedo na minha vida, 23 anos, né, cara? Então, foi uma coisa que... Foi uma dúvida, assim, mas, graças a Deus, eu consegui superar esse momento. Então, assim, com 23 anos, me formei em antropologia, em ciências sociais, esse antropólio de formação, que, enfim, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essa questão da importância de se fazer ou não a faculdade. Hoje em dia, o mundo mudou demais, né, cara? Mas, assim, eu tive sempre uma dor, Ian, como professor, cara, porque a gente sabe que a educação no nosso país, infelizmente, não é muito valorizada, né? Então, para me poder, assim, dar conta, Ian, de rodar uma vida minimamente digna para a minha família, cara, a minha profissão só de professor nunca foi suficiente, sabe? Eu sempre tive que ter outros bicos, correr atrás de outras coisas. Então, eu sempre tive jornada tripla de trabalho. Então, durante 15 anos, cara, eu trabalhei de manhã à tarde e à noite, 60 horas de trabalho, sabe? E aí teve um momento da minha vida que isso, com certeza, eclodiu, né? Aquelas famosas síndromes de burnout, estresse, e, enfim, aí eu comecei a questionar, assim, apesar de gostar muito do que eu faço, eu amo minha profissão, eu gosto da sala de aula, eu gosto de ensinar, mas foi, assim, chegou um momento que aquilo estava me sustentando, principalmente para a minha saúde. Então, eu não cheguei a ficar obeso, mas eu me engordei, eu fiquei, assim, né, levemente sedentário, tive uma série de complicações, e aí, quando foi em 2015, eu comecei um processo de transição, sabe? Mas, assim, eu posso dizer que, assim, o start mesmo veio com a pandemia, porque a pandemia, eu acho que ela, de alguma forma, ela convidou a gente a refletir de uma forma mais profunda sobre os caminhos que a gente estava fazendo para a nossa vida. Então, foi aí que eu tive o meu contato com o seu conteúdo, em 2020. Legal, cara, e isso que você falou é muito verdade, né? A pandemia nos tirou da zona de conforto completamente, né? Todo mundo. Eu acredito que não tenha uma pessoa que não tenha sentido esse desconforto, esse questionamento diante do novo, né? Porque até pegar as pessoas que já trabalhavam de casa, ou já faziam home office, né? Eram pessoas com mais liberdade. E eu vou me incluir nesse caso, porque na época que começou a pandemia, eu falei, ah, não mudou nada. Mas aí os meses foram passando, e aí eu fui entendendo que a liberdade, que era o meu valor mais importante de todos, eu, na verdade, não estava mais livre, porque eu era obrigado a ficar em casa o tempo todo, e eu não podia mais viajar. Então, até quem tinha liberdade de trabalhar de casa e tal, teve um momento de reflexão muito forte, né? De questionamento. Então, eu acho que é o que está acontecendo com muitas pessoas que tiveram sua rotina de trabalho completamente revista, né? E aí é uma oportunidade também para você começar a questionar como que você lidava com as pessoas no trabalho, como que você lidava com os desafios no trabalho, como que você lidava com o papel do trabalho na sua vida. que muita gente aceita o trabalho como algo relacionado ao sofrer, algo relacionado apenas a pagar as contas. Então, um modo muito de sobrevivência, né? Que, como você falou, você vai inconscientemente juntando trabalho atrás de trabalho, quando você vê que você está numa jornada tripla, e aí você não cuida mais daquilo que é mais importante, que, no seu caso, eu sei que é saúde, que é a sua família, que são valores que, se você não estiver consciente, dando limite, né, para algumas coisas na vida, você acaba abrindo mão, e isso pode ter uma consequência muito negativa no futuro. Então, nesse momento aí de reflexão que você teve, e você viu que, porra, não dava mais, você estava começando a ficar com burnout, você estava começando a abrir mão da sua saúde, de outros fatores, o que que te levou a buscar novos caminhos? Porque eu imagino que você estava com muito medo nesse momento, né? Ou não sabia muito bem por onde começar. Me fala um pouquinho das sensações e das emoções que você estava tendo ali naquele momento, que você falou, cara, preciso descobrir um novo caminho. Total, Ian. Eu sempre tive um certo namoro, assim, com a internet, com a questão de empreender online, né, Ian? Eu também tenho uma especialização em educação à distância, né, cara? Então, eu, inclusive, até participei dos primórdios da Universidade Aberta do Brasil, né, que foi essa questão de levar o ensino superior para os rincões do Brasil, sabe? Então, isso foi em 2011. Então, eu sempre estudei, né, fiz uma pós em educação à distância, então, sempre curti muito a internet, sempre fui um consumidor de cursos online, assim, sabe? Mas eu sempre tive aquele receio, né, Ian? Todo mundo tem, né, cara, de se expor na internet, assim, de, poxa, botar a cara para o mundo e o que as pessoas vão pensar de mim, né? Assim, a gente usa as redes sociais muito para compartilhar um pouco da nossa vida, manter ali os laços com as pessoas que a gente não vê há um certo tempo, que moram em outra cidade. Mas, assim, cara, eu tinha medo de, assim, eu acho que qualquer projeto novo que a gente vai começar, a gente tem inseguranças. Eu acho que isso é super normal, né, Ian? Então, assim, cara, por isso que eu acho que nesse aspecto, Ian, é muito importante a gente se conectar com pessoas que já trilharam esse caminho, sabe? Por isso que eu me conectei com você, porque, assim, eu falei, poxa, o Ian era um cara que, né, um pouco da sua história que eu sei, que, poxa, 20 anos ali, é diretor executivo de uma outra empresa, e aí começou a questionar justamente, poxa, essa é a vida que eu quero, e aí fez essa transição. Então, você, poxa, esse cara, ele sabe mais ou menos o caminho. Então, eu acho que quando a gente tem uma pessoa, um grupo de pessoas que já trilhou uma jornada que a gente quer trilhar, eu acho que isso fica mais, o caminho fica mais leve, sabe? Então, lógico, inseguranças, medos, com certeza eu tive, principalmente, essa questão da exposição na rede, o que as pessoas vão pensar de mim, o que os meus amigos vão pensar de mim, aquele julgamento, pô, o André virou bloqueiro, virou não sei o quê, todo mundo acha que tem isso, né? Mas é a gente realmente se conectar com pessoas, eu acho que isso é muito importante, eu gosto muito daquela frase, nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos, nós somos seres sociais, então é muito importante a gente se conectar com pessoas que trilharam já um caminho que a gente quer trilhar. Perfeito. E fala um pouquinho, André, como que foi esse início? Uma vez que você escolheu uma comunidade, escolheu um mentor, como que foram esses primeiros passos para você construir esse novo salário aí na internet? Como que foi essa busca, esse olhar interno para você levar algo para o mercado? Legal, Ian. A minha vontade, na verdade, era sempre fazer um curso online, né? Cara, assim, eu acho que todo mundo que vai conversar na internet pensa assim, não, vou fazer um curso online, vou tentar empacotar o meu conhecimento, e aí a gente às vezes não sabe, né, que isso é sempre uma dúvida, mas o que eu vou empacotar? O que eu vou entregar? No meu caso, eu tinha muita ideia de fazer algo na minha área de sociologia, então eu tinha uma ideia de ensinar alunos a terem o melhor desempenho no Enem. Mas eu falei, poxa, mas eu já estou 15 anos nessa pegada, 17 anos, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí veio a história do Ikigai, que é uma coisa que eu aprendi com você, que a gente faz no curso, né, que é você empreender com propósito. Isso é uma coisa que para mim fez muita diferença, Ian. Fez assim, sabe, virou uma chave, que é a gente se conectar com aquilo que a gente ama, com as nossas paixões, e uma das minhas maiores paixões sempre foi o esporte. Eu sempre amei esporte, sempre desde moleque, moleque super ativo, meu sonho de criança era ser jogador de futebol, eu acho que como 90% dos brasileiros, né, cara. Em 2016, eu passei a investir forte no esporte, virei triatleta, hoje sou triatleta, cheguei até ser vice-campeão brasileiro de triatlo na minha faixa etária de 40 a 45 anos, sabe. Então, assim, aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa conectado com a minha paixão, assim, que é o esporte, sabe. Então, foi mais ou menos nessa linha. Eu acho que, foi isso, mais ou menos, você responde, porque eu acho que eu acabei me perdendo um pouco, mas em linhas gerais eu acho que é isso, sabe, assim, então, eu comecei pelo curso, mas aí tinha um bloqueio, Ian, como é que eu vou fazer esse curso? Aí tem que pensar em filmar, tem que pensar em editar, e aquilo não saía, cara, não saía, eu fiquei bloqueado, bloqueado, e aí foi quando você apareceu e trouxe aí uma luz no fim do túnel, que é simplificar, sabe. Eu acho que esse início é muito importante, o menos é mais, né, Ian? O menos é mais, né, cara, porque senão a gente fica muito preso nesse, nesse tanto de coisa que você tem que saber, você tem que saber gestão de tráfego, tem que saber fazer food page, tem que saber fazer lista, tem que contratar um provedor, sabe, muita coisa, e aí quando chega uma pessoa, cara, não, calma, respira, olha pra dentro, segue esse caminho aqui, simplifica, sabe, trabalha com o que você já tem, isso faz toda a diferença, Ian, isso, cara, isso eu agradeço pra você de coração, o resto da minha vida. Cara, e é muito bom ouvir isso de você, porque às vezes a galera não acredita, né, e fica buscando essa fórmula, fica buscando essa estratégia que vai mudar tudo, que todo mundo fala que você vai ganhar muito dinheiro em uma semana, tal, e entra nessa ilusão e acaba impedindo o mundo de conhecer uma arte sua, impedindo o mundo de conhecer algo que você tem especial que tá aí dentro, mas que, por medo de tanta tecnologia, das ferramentas, por não saber direito por onde começar, por essa infobesidade aí que a gente tem de fórmulas e maneiras de fazer, que o que travava muita gente, sei lá, 20 anos atrás, que era a falta de informação, hoje é o contrário, o que trava é o excesso de informação. então simplificar é uma arte que eu acho que a gente tem que levar pra vida inteira, por mais sofisticado que depois fique o seu negócio, sempre se questionar e pensar, cara, como que eu posso simplificar? Como que eu posso voltar pro essencial? Como que eu posso focar naquilo que realmente vai fazer a diferença? Como que eu posso trazer uma visão de pareto, de quais são os 20% das tarefas ou das pessoas ou das atividades que eu vou focar pra gerar 80% do retorno, que é uma lei universal que a gente, desde que pareto, esse italiano, bendito italiano, observador da natureza, ele constatou isso, nos trouxe uma luz muito grande. Então eu acho que é um caminho da gente sempre buscar essa simplificação, porque o simples é o que vende, o simples é o que se torna perene, que dura, porque quando você complica, papagaia muita coisa, fica muito difícil de você se manter em movimento, se manter seguindo o seu caminho, mas ainda mais importante pra galera que tá começando e ainda a internet é um mundo novo, não é algo que você tá acostumado, o mais importante é dar o primeiro passo. E eu acho que esse primeiro passo te leva ao segundo passo, você vai um passo de cada vez, que nem o nosso lema lá, sem pressa, sem pausa, sempre conquistando um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de experiência e ganhando essa confiança que lá no início eu imagino que antes de você dar a sua primeira mentoria, você tinha muito mais perguntas do que respostas e hoje em dia você tá muito mais confiante e já tá atingindo um patamar não só de execução, mas também de visão de negócio muito maior. Então, me fala um pouquinho se você puder resumir os seus primeiros passos, quais foram os primeiros passos que te ajudou a se manter em movimento? Legal, Ian, os primeiros passos, eu me lembro quando você falou esse caminho que você oferece, assim, cara, curso online é legal, você, em nenhum momento você não recomenda fazer o curso online, você recomenda, mas não como início, né, aí você, cara, faz, gente, vamos começar pela mentoria, porque pela mentoria você começa, nem que seja pró-bono, porque eu lembro que foi uma coisa que você falou também, pra você validar o seu negócio, aquela coisa do MVP, né, de você ver também, porque é outra coisa que a gente tem que pensar, né, Ian, se aquilo que a gente tá pensando em termos de serviço se as pessoas realmente estão interessadas, né, então, por exemplo, eu comecei com a perspectiva de promover saúde física e mental, mas, assim, eu fui ver com as pessoas que eu atraí que eu tinha um perfil, o perfil da, eu consegui fechar seis mentorias, né, foram seis mentorados, estamos no meio do processo, eu me propus ficar quatro meses, porque eu quero, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é se comprometer com a emprega, então, assim, essas seis pessoas, a gente se fala todo dia, Ian, sabe, todo dia em contato, eu mando mensagem, a gente conversa, criou uma comunidade bem legal, então, eu tô muito comprometido, eu fui entendendo as dores, os problemas deles, e fui ver que o padrão ali deles, por exemplo, a dor maior deles, era a questão do sedentarismo, ou seja, eles estavam muito mais com problema de sedentarismo, do que, a preocupação maior deles era essa, vencer o sedentarismo, do que, de repente, ah, meditar pra caramba, correr dez quilômetros, uma coisa que eu tava imaginando, então, isso que o campo de batalha te dá, de você testar, e testar um grupo pequeno de pessoas, foi muito legal também, porque você consegue conhecer mais a fundo, as pessoas que você tá ajudando, e aí eu acho que, passo a passo, você vai, você vai realmente entendendo melhor, tanto que, é uma coisa que, não sei se a gente já pode entrar na mentoria express aqui, já, vamos, vamos, tanto que é uma coisa que eu quero até te perguntar, se essa pivotada que eu fiz, se você julga isso inteligente, assim, porque eu tava com uma ideia, só que o campo de batalha me mostrou outra coisa, então eu imagino, meu coração mostra que eu tô indo pro caminho certo, que eu acho que, por exemplo, essa dor do sedentarismo é uma dor que talvez vai ter uma mais, eu vou ter muito mais alcance, eu vou comunicar muito mais com as pessoas que eu, de repente, querer trazer mais saúde física e mental, que às vezes é uma coisa que é importante, mas é um pouco abstrato também, né Ian? Perfeito. Cara, e esse vai ser um trabalho eterno, né, pra todo mundo que começa um negócio online, que começa na internet, você precisa ter sempre, e é sempre, eternamente, eu tô há cinco anos nesse mercado e cada vez mais eu tento passar mais tempo com as pessoas que eu me proponho a servir, a ajudar, pra eu aprender com elas e entender como que eu posso servir melhor, porque as pessoas evoluem, você evolui, você vai se conhecendo melhor, você vai entendendo que tipo de problema você prefere resolver nos outros, então isso que você fez, de aprendizado, de pegar um grupo pequeno, de começar com uma super entrega, com muito contato, formar essa comunidade, ter um grupo ali onde você troca diariamente, você tá aprendendo absurdamente, então é como se você ganhasse dinheiro pra aprender, é como se você, em vez de pagar lá pra VGV, pra SPM, ou pra qualquer universidade que tem um curso de pós-graduação em empreendedorismo, você tá ganhando dinheiro, recebendo, pra entender como criar um produto, como validar, né, uma promessa, a questão do MVP, pra quem não conhece esse termo, significa Minimum Viable Products, que é o famoso beta, né, que é nada mais é do que você botar algo no ar, no campo de batalha, minimamente viável, né, que já entregue, que você se compromete, né, botar qualquer coisa no ar, mas a partir daquilo dali, você aprender com retorno real de pessoas reais utilizando aquela sua mentoria, aquele seu produto, o que for, porque assim o aprendizado vai ser muito mais rápido e mais assertivo pra você depois continuar evoluindo aquela primeira versão. Então, é como se você botasse uma V1 no ar, depois você vai pra uma V2, V3, V4, V5, é que nem iPhone, né, vai lançando eternamente só melhorando, né, as habilidades, as capacidades. Então, o que você tá fazendo hoje de reposicionar, de você encontrar uma forma mais específica de comunicar aquilo que você vai ajudar, que tipo de problema você vai resolver, que tipo de pessoa você vai conectar, é perfeito. Então, faça isso o máximo de vezes que você achar necessário, que o seu coração sentiu, que o seu bolso sentiu também, porque é importante, né, se não estiver vendendo. Então, quer dizer que você precisa encontrar um novo caminho, mas é legal olhar pra tudo, porque muitas pessoas caem nesse erro de achar, ah, eu acho que é isso que a galera precisa, eu acho que a galera precisa meditar todo dia, ou eu acho que a galera precisa virar triatleta, ah, eu acho que a galera precisa correr 10 quilômetros por dia, mas na verdade, quando você botou no ar essa mentoria e pôde passar tempo com as pessoas, perguntando pra elas o que vocês precisam, quais são as suas maiores dificuldades hoje, o que vocês estão buscando, qual o seu maior desejo, qual o seu maior sonho, qual o seu maior problema, qual a sua maior dor, você vai aprendendo com pessoas de verdade, não achismos, dentro da sua cabeça, e você vai melhorando seu produto, você faz isso eternamente, e eu continuo fazendo isso a cada turma, a cada encontro, a cada conversa, como eu estou tendo agora, a cada semana que eu organizo, a cada desafio, porque assim você vai tendo esse contato, eu recebi, pra você ter uma ideia, na ferramenta lá no início, pra quem é, a galera que se cadastrou aí no desafio, recebeu por WhatsApp uma ferramenta de autoanálise, e com várias perguntas que eu trago, porque as perguntas te ajudam a refletir sobre onde você está e pra onde você quer ir, então essa autoanálise ela é muito importante porque ela traz muita luz pra coisas que talvez você nem soubesse se perguntasse, eu recebi mais de 600 respostas, e são perguntas longas, assim, são muitas perguntas, eu li todas, eu passei mais de 10 horas lendo, marcando, entendendo, fazendo até uns exercícios pra galera que não sabe muito bem por onde começar, com ideias de mentorias, unindo as paixões, os talentos, eu fui fazendo esse exercício pra trazer exemplos concretos pra galera se identificar, então isso pra mim, eu não tô só fazendo um favor ou servindo a galera, eu tô fazendo um serviço pra mim, eu tô aprendendo exatamente o que que tá impedindo a galera de seguir em frente com o sonho dela, eu tô entendendo aonde que eu posso ser mais assertivo em trazer uma comunicação, ou trazer um conteúdo, ou trazer um exemplo, ou te convidar, por exemplo, por que que eu te convidei aqui? porque você passou por uma jornada linda de autoconhecimento e de criação de produtos de uma maneira simplificada, você criou a sua mentoria, você tá entregando a sua mentoria, você já tá indo pra próxima, porque eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas que estavam numa situação parecida com você três meses atrás, e agora vão ver, caramba, é possível, o André conseguiu, eu também consigo, por que que eu não conseguiria? então tudo tem um porquê, mas você só vai descobrindo essas coisas a cada entrega, a cada interação, e quando você faz isso com amor, fica muito gostoso, você sentar a bunda e ficar lendo oito horas de respostas, né? E agora me fala, como que você você conseguiu desenhar, porque eu vi lá que são quatro meses de acompanhamento, então muitas pessoas primeiro se perguntam, pô, mas eu não tenho nada pra 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 ensinar, né? Me fala um pouquinho como que você teve clareza do que ensinar e como que você montou uma primeira versão de método? Pois é, Ian, assim, teve um pouco daquela história da jornada do herói, assim, sabe? Eu, assim, eu passei por aquilo que eu comentei lá no início, né? Porque eu tive um momento da minha vida que eu fiquei, assim, um pouco sedentário, não 100%, mas a atividade física era uma coisa que eu tava meio deixando de lado. E isso depois veio de uma forma muito intensa na minha vida, principalmente em 2016, eu passei por um momento muito difícil, né? Foi o adoecimento da minha mãe, o falecimento da minha mãe, inclusive hoje faz até quatro anos o falecimento dela, então até, eu tô até assim emocionado, Ian, porque, assim, cara, eu acredito muito nessas sincronicidades da vida, sabe? Então, pô, tô fazendo uma live aqui com você, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, é uma referência pra mim, você trouxe aí uma luz, né, pra essa minha nova fase da minha vida, e hoje, cara, eu tô, né, relembrando aqui a passagem da minha mãe, quatro anos que ela passou, e isso também, acho que a gente precisa passar, né, às vezes, por algumas dificuldades na vida, aqueles, o pessoal chamou de pontos de inflexão, sabe, e com a passagem da minha mãe, eu fiquei muito tempo frequentando TI, essas coisas, então, cara, eu resolvi, assim, cara, que o valor da minha vida ia ser a saúde, sabe, a saúde ia ser uma coisa, assim, que, cara, eu quero, assim, eu, se possível, eu quero chegar aos 100 anos, assim, mas eu quero chegar aos 100 anos bem, não usando fralda, não, ninguém cuidando de mim, sabe, eu quero estar lúcido, assim, bem mesmo, sabe, que nem ali aqueles, aqueles velhinhos lá de Okinawa, assim, sabe, me movimentando com energia, com clareza mental, que eu acho que o Ikigai surgiu lá, inclusive. Exato, exato, a zona azul. A zona azul. Então, cara, aí, então, eu, e aí, eu me vi com 40 anos, cara, com uma disposição, com uma energia, que eu não tinha quando eu tinha 30 anos, por conta disso, sabe, de colocar o esporte na minha vida, para as pessoas. Eu acredito muito, né, naquilo que a gente falou do exemplo, que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta, né, então, eu pensei assim, cara, eu vou, assim, poxa, levar um pouco do que eu vivi, sabe, eu não sou educador físico, né, não sou nutricionista, mas eu acho que a gente pode inspirar as pessoas com o nosso exemplo, eu acho que isso é muito mais poderoso, inclusive, do que às vezes até o próprio conhecimento, eu acho que o conhecimento tem um papel importante, mas o exemplo é muito mais, né, eu acho que é mais poderoso. E aí eu comecei a pensar na mentoria, assim, então, assim, primeiro foi o seu insight, né, pô, faz uma mentoria, e aí eu falei, o que é uma mentoria? Vamos entender o que é, né, cara, é um aconselhamento, é uma consultoria, e aí você foi explicando, não, a mentoria você, assim, se você passou por conta da desformação, você já tem condições de alguma forma de compartilhar isso com as pessoas e tentar, né, ajudar elas nesse processo de transformação. Lógico que a minha experiência também de sala de aula de professor me ajudou bastante, né, e assim, de poder, assim, poxa, eu vi as coisas, eu falei, não, o que eu vou ensinar? E aí eu fiz um roteiro, né, por exemplo, como são quatro meses, então são 14 encontros, aí eu pensei, não, em cada encontro desses, eu vou trabalhar num assunto que eu acho que vai despertar nas pessoas como elas podem ter uma vida mais ativa, uma vida mais, né, mais, mais saudável de uma forma geral. E, cara, o interessante, uma coisa que você fala que eu acho muito legal também, né, é que todo o contato que eu fiz com as pessoas foi tudo pelo WhatsApp e pelo direct do Instagram, sabe, eu não usei nenhum tipo de plataforma de pagamento, Hotmart, e-mail marketing, que é uma coisa que, cara, eu cheguei, eu cheguei a comprar um curso de tráfego pago, cara, pra poder aprender a fazer essa parada, porque eu achava que eu tinha que aprender, entendeu, aí vem você, não, velho, simplifica, menos é mais, sabe, então, assim, eu acredito também que às vezes, assim, cara, o insight que a gente tem quando a gente tá numa jornada, compensa tudo, assim, sabe, então, por exemplo, esse insight que você me deu já compensou, porque eu fui aluno do Ser Livre e depois eu fiz o Demita Seu Chefe, né, que eu recomendo a todo mundo, fazer os dois, façam os dois, e você teve uma ideia, eu não concluí ainda o curso do Demita Seu Chefe, porque, assim, eu fui pra execução, porque, assim, nas mentorias do Demita Seu Chefe, você convida a gente a botar a mão na massa, né, Iano, tem, assim, você trabalha a parte teórica, mas eu vejo que você tem esse lado, cara, empreendedorismo é bom na massa, então, eu fui, cara, fazendo contato, um a um ali, mandando mensagem, me predispuso a todo dia mandar mensagem pra três pessoas, naquele espírito, o não você já tem, né, então, vamos nessa. Perfeito. Cara, olha só, galera, o que você falou é muito forte, porque foi exatamente a minha teoria de ontem, onde eu expliquei esse processo de vender pelo WhatsApp de maneira simplificada. Uma das coisas que mais travam a galera no início é esse medo das ferramentas tecnológicas, que a gente bota numa caixa preta e fala, mas eu não sei mexer em nada disso, e realmente, no início, você não precisa, é complexo, e aí você fica comprando, pulando de curso em curso técnico, sem saber o que você quer de verdade ensinar, porque os cursos técnicos te ensinam a técnica, mas não te ensina a olhar pra dentro e se autoconhecer pra saber o que você vai escolher com mais propósito, conectado com a sua visão, conectado com mais sentido na sua vida, porque vai ser difícil, vai ter merda, não vai dar certo, você vai se questionar, então se você olhar só pra técnica, não dura, porque não tem motivação suficiente pra você seguir em frente, por algo maior do que apenas ganhar dinheiro ou aplicar a técnica. E no início, dá pra fazer sem técnica nenhuma, é pegar o WhatsApp, identificar de 10 a 20 pessoas, como você aprende a 3 pessoas por dia, chegar numa conversa amigável, sem sair vendendo também spam, aquela coisa, mas seguindo um roteirinho mínimo e aí vendo que a pessoa está aberta pra seguir em frente, você vai lá e conversa, explica que você está criando algo que pensou nela, que acha que vai gerar valor, que vai ajudá-la e tal e é natural que você consiga fechar. Então a galera estava perguntando ali, não sei se foi essa pergunta, mas como que é possível obter lucro nisso? Bom, você gastou real? algum real entrando em contato no 1 a 1 com a galera pelo WhatsApp? Eu não gastei nada. Gastei nada. Só os dados. Nem dado da internet você gasta, né? Exato. muita gente fica reclamando de, ah, não tem dinheiro pra iniciar, pra investir e tal. Você não precisa gastar um real. Você só precisa ter clareza, fazer esse auto-questionamento, montar uma ideia inicial. você nem precisa ter a mentoria pronta ainda, você só tem um esboço e você vai lá sem gastar um real, sem investir um real, consegue fazer suas primeiras vendas. Aí você vende essa mentoria e você tem lucro 100%. E a partir desse primeiro lucro, dessa primeira venda, e eu quero falar um pouquinho dessa sua experiência, né? Porque eu sei que a primeira venda, a gente nunca esquece, né? É uma delícia, né? E aí a partir dessas primeiras vendas você tem uma primeira grana pra depois você começar a investir em outras coisas. Inclusive, até, por exemplo, você entrando no Ser Livre, no Demita Seu Chefe, você pode fazer as suas primeiras vendas até antes da primeira parcela do cartão bater, então você já consegue investir e pagar, né? O investimento que você fez. Mas eu quero saber como é que foi o seu sentimento. Me fala a sensação. Escreva nos detalhes quando você fez a sua primeira venda. Como que você se sentiu? Poxa, essa felicidade da primeira venda realmente é muito especial, cara. Eu fiz até que a gente tem uma comunidade no WhatsApp da turma. Eu fiz questão de compartilhar porque essa comunidade que o Ian cria também é muito massa. Esse espírito de comunidade é muito importante também. Cara, é uma sensação de que, poxa, eu estou no caminho certo, sabe? de que, bom, ó, é isso, tá? Você vai ouvir muitos nãos, mas esse sim compensa aqueles zilhões de nãos que você recebeu. E, cara, continua nesse caminho, sabe? Eu me lembro, Ian, que eu tinha uma expectativa com a mentoria de fechar uma turma de 10 alunos, sabe? Eu cheguei próximo, aí depois dois ficaram pra trás com problemas pessoais, então ficaram seis, assim. E, cara, só que aí depois eu fui mudando meu mindset muito naquilo que você falou, poxa, esse primeiro momento mesmo, a gente tem que ir com essa ideia de aprendiz, poxa, eu estou aqui pra aprender e aí talvez no próximo, seja, no próximo produto, numa próxima oportunidade, aí eu já vou com uma pegada mais, né, vamos dizer assim, mais profissional, assim, onde eu vou realmente, isso não quer dizer que eu não vou entregar bastante no primeiro, dinheiro, mas, assim, o meu foco aqui não é lucro, não é, Ian, que eu acho que é uma coisa importante, não é ganhar dinheiro, né, lógico que a gente quer ganhar dinheiro, assim, poxa, só que, assim, quando eu me propus fazer a mentoria, eu falei assim, não, eu vou pensar num preço onde, num valor onde o preço não seja uma barreira, porque realmente eu quero estar num campo de batalha e isso que você deu exemplo lá do questionário, né, esses questionários, esse contato é que vai ser a minha matéria-prima pra mim realmente, ah, agora sabe, tipo, na próxima turma eu já vou, aí eu já vou com força, aí eu já vou com gás total, mas essa versão beta, que eu acho que é uma coisa que vale, né, você fala muito isso, eu aproveitar aqui a sua audiência aqui, acho que é a gente ir nessa perspectiva mesmo de aprendiz, sabe, diminuir as expectativas, lógico que vai entrar um dinheirinho, poxa, eu consegui fazer uma renda ali de 800 reais por mês, pô, é pouco, mais 800 reais por mês, já paga aqui o mercado da casa, assim, sabe, mais ou menos, subiu bastante o mercado, quase, né, mas, cara, essa sensação da primeira venda, é bem aquilo assim, cara, é a validação de que o caminho que você está trilhando, ele está certo, só que isso também não quer dizer que você não vai ter os perrengues lá na frente, né, porque eu acho que os perrengues fazem parte o tempo todo, né, Ian, por isso que é uma coisa que você fala muito da importância da gente desenvolver a resiliência, né, cara, que eu acho que é uma coisa super importante nessa jornada empreendedora de todo, não só no empreendedorismo, mas na vida também, né. Total, total, você falou pontos muito, muito importantes, cara, que quando você muda, ontem a gente teve uma mentoria falando muito de atualização de sistemas, de reprogramação mental mesmo, das nossas verdades, das histórias que a gente acaba contando pra gente, das nossas crenças, podem ser limitantes ou construtivas, né, e uma verdade que acaba que, dependendo da sua infância, a gente bota lá no fundo, é difícil de reprogramar, é essa questão da gente lidar com o fracasso, né, e a maioria das pessoas não lida bem com o fracasso, e tem um medo muito grande do fracasso, e por ter esse medo do fracasso, acaba sendo uma barreira pra testar qualquer coisa diferente ou qualquer coisa nova ou desconhecida, e aí acaba que fica naquela mentalidade presa da mentalidade do funcionário, né, porque o funcionário não arrisca muito, né, ele tem, entre aspas, o seu garantido ali, né, assegurado pela empresa ou pelo funcionalismo público ou o que for, e se acomoda com aquilo porque não quer fracassar, não quer arriscar, só que a vida não adianta a gente tentar controlar tudo porque é a maior ilusão que existe a gente controlar o incontrolável, né, a única coisa que a gente pode controlar é a nossa interpretação diante daquilo que acontece, então as dores elas vão existir, não adianta a gente achar que não vai existir porque é a realidade, agora, o sofrimento é uma opção, e aí é uma escolha que você escolhe se você vai permitir que aquela dor continue ou não, e quando você ressignifica, você começa a contar na sua cabeça uma nova história em relação ao fracasso, e você entende que o fracasso não é um fracasso, mas apenas é uma oportunidade de aprendizado, e você entende que não existe mais fracasso, só aprendizado, acabou, você nunca mais vai fracassar na vida, por mais doloroso que seja, também você não permite que essa dor se torne um sofrimento, e aí você vai crescendo, evoluindo, continuamente, aprendendo cada vez mais, e se blindando dessa questão que é o fracasso, e outra coisa que você falou também muito foda foi a questão da expectativa, se eu não me engano, deixa eu ver quem falou aqui, a May falou, ah, comprei o curso da Eduz, que a galera afiliada encheu os olhos dizendo que vai ganhar mais de 400 mil por mês, então, você entra para um curso, você entra para qualquer coisa na sua vida, pensa, o sucesso é ganhar 400 mil, e aí você começa, me fala, quantas pessoas começaram algo que na primeira tentativa ganharam qualquer coisa próxima de 400 mil, assim, é 0,0001% das pessoas e não existe, na realidade, né, e aí, você cria uma expectativa lá no alto, o que você vai assinar, quando você cria uma expectativa dessa, é um contrato com a frustração e com a infelicidade, porque nunca vai estar suficiente, agora, se você entrasse com a expectativa de, pô, se eu conseguir no primeiro mês pagar as contas de supermercado, né, de casa, olha só, muda tudo, né, então, é muito mais uma questão de gestão de expectativas e, por mais difícil que seja, é minimizar ao máximo na vida as expectativas, porque Buda já dizia, né, que um dos grandes fatores da nossa, da causa do nosso sofrimento são dois, os principais, o primeiro é o desejo, que é o vício, né, do desejo de desejar e estar sempre desejando algo que não tem, e aí, quando a gente tem aquilo, a gente já deseja o próximo e quando tem o próximo, já deseja o outro, tá, né, num ciclo contínuo de insatisfação e sofrimento porque a gente nunca tem o que quer, a gente sempre tá querendo o outro, a grama do vizinho sempre é mais verde e assim por diante. E tem também, do outro lado, que é a, é o desejo e é a aversão à dor. Então, a gente fica sempre tentando buscar a não dor, apenas o prazer e aí, a vida vem cheia de dor, né, porque é óbvio, né, se você vive, se você não se isola dentro de uma bolha, né, você vai se decepcionar, você vai cair, você vai fracassar, então você buscar de qualquer forma evitar isso, você vai cair numa outra ilusão, porque você vai ser confrontado à dor o tempo todo. Então, eu acho que é muito importante a gente, a gente deu uma filosofada agora, assim, mas é importante pra vida porque a vida é um reflexo do nosso trabalho, dos negócios, é tudo uma coisa só, não existe mais essa questão de vida pessoal, vida profissional. Profissional, é uma coisa só, né, Ian? Isso, isso, cara. Ô Ian, nesse sentido, cara, eu acho que, assim, a tua proposta é muito bonita porque você trabalha muito um valor que é meio escasso no marketing digital, que é a honestidade, né, Ian? Você, assim, essas promessas, tipo, nada contra, vai fazer um seis em sete, você fala muito isso, né? Isso acaba gerando isso que a gente acabou de falar, essa expectativa e aí a possibilidade da gente fazer um contrato de frustração realmente é muito alta. E aí quando você chega, assim, não, vamos empreender com propósito, um passo de cada vez, foca na simplicidade, né, uma coisa de longo prazo, aí você, assim, a mudança é sutil, mas faz muita diferença, né, Ian? E o caminho fica mais prazeroso, porque, se não, é muito doloroso, é muitas horas que a gente vai passar trabalhando, desenvolvendo projetos, são noites que a gente vai dormir tarde, são momentos de questionamento que a gente vai deitar, botar a cabeça no travesseiro e falar, caralho, o que eu tô fazendo, cara, porra, mês que vem, não sei se vai ter dinheiro pra pagar tudo que eu preciso pagar, tal, e é normal isso acontecer, mas só que aí você lembra do porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, você fala, não, porra, eu faço isso pela minha família, pra ter mais tempo livre pra passar com os meus filhos, pra poder viajar mais, pra poder fazer algo que eu me sinta útil, pra poder servir outra pessoa, pra poder ajudar outras pessoas a resolver os seus problemas, pra poder me sentir mais livre, pra poder sair da prisão onde eu tô, pra não ter mais que ficar meu irmão enfrentando trânsito, o chefe babaca gritando na minha cara, então você começa lembrar do porquê de fazer o que você faz e a partir daí você segue em frente com essa resiliência, porque a vida é cíclica, né, não adianta achar que quando a vida tá assim, né, super estável, o que quer dizer? Você morreu, né, porque o coração tá batendo ali, né, então quando você tá numa coisa, não existe vida tipo, equilibrada 100%, né, a vida equilibrada, ela traz essa visão de harmonia e equilíbrio através do balanceamento, né, que tem altos e baixos, mas quando você tem uma visão clara do porquê você faz o que você faz, você sente prazer no que você faz, você traz sua paixão, seus talentos, você resolve o problema dos outros, a partir daí você consegue ter uma visão muito mais clara e sólida e sustentável pra você seguir em frente com o seu projeto. Aí você vai fazendo esse paralelo como você faz hoje, até o ponto onde esse projeto que começou como uma renda extra, como um novo salário, algo em paralelo, começa a ganhar tanta força, tanta fluidez e tantas pessoas conectando com isso porque é muito verdadeiro, é você, é você tá no seu ponto máximo ali de expressão da sua arte, do seu propósito, da palavra que for, mas você tá sendo o máximo ali do que você pode ser, da sua versão, do seu potencial e aí é óbvio que as pessoas vão conectar com isso e vão seguir em frente. Não é todo mundo, mas as pessoas que precisarem da sua ajuda. E a partir daí você vai galgando. E aí daqui a pouco você tá fazendo 6 e 7. Porque isso tudo é bom, né? Riqueza, abundância, dinheiro é uma energia. Então não quer, não vamos ser socialista ou esquerda ou falar não, né? Vamos todo mundo virar haribota, não é isso. mas é quando tira o dinheiro da cabeça ele vai pro bolso. É quando você começa a fazer as coisas pensando em gerar valor e com um pensamento mais abundante, o dinheiro vem. E a partir daí o dinheiro é a consequência, né? E aí você passa a lidar melhor com essa energia. Só que muitas pessoas invertem a ordem das coisas e acabam virando escravas do dinheiro, escravas do negócio, escravas do marketing digital, escravas de um monte de coisa que se você não tiver consciência e clareza e começar de forma mais tranquila, equilibrada, sempre voltando para os seus valores, né? Por que eu estou fazendo isso? Quais são os valores mais importantes que eu não quero abrir mão? É liberdade, é família, é fazer algo conectado com as minhas paixões, isso tudo são perguntas importantes para a gente não perder da visão aquilo que é mais importante, né? Amanhã vai ter uma mentoria que eu vou falar sobre a questão de tempo, sobre como liberar mais espaço na agenda para fazer esse paralelo e tal e tem uma... Não vou dar o spoiler, não, eu tenho uma frase que eu vou revelar amanhã que é muito boa e que é bem conectada com isso, né? Então, bom, deu uma filosofada boa aqui, mas André, me fala agora tudo que você conquistou nesse momento, me fala dos seus desafios e o que você está pensando aí como próximos passos, como que eu posso te ajudar. Legal, Ian. Ó, eu estou... Primeira coisa foi essa pivotada que eu fiz de comunicação, né? Então, agora eu estou toda a minha produção de conteúdo nas redes e o meu foco está sendo nessa questão do combate ao sedentarismo. Eu até fui aprofundar um pouco, né, Ian? Eu fui descobrir, cara, que o sedentarismo é uma coisa super séria. 46% da população brasileira hoje é considerada sedentária. O Brasil é considerado o país mais sedentário do mundo. sedentarismo é o quarto fator de morte no mundo e o quarto e o segundo fator de doenças cardíacas, sabe? Então, assim, é um problema seríssimo e que se acentuou na pandemia com essa questão da gente ficar mais isolado. Então, eu tive essa pivotada e aí eu percebi um pouco que isso está, assim, eu acho que acabou afastando um pouco as pessoas que eu tinha nas minhas redes de contato, né? Porque antes eu falava muito de, continuo falando de atividade física, mas eu falava bastante, mas o meu foco agora é nessa questão do sedentarismo. Então, eu estou com uma segunda... Deixa eu ver, desligar. Vida real, né, Ian? O telefone tocou aqui. Deixa eu desligar. A iFood chegou, a iFood chegou. Mas a minha questão agora, Ian, é, assim, eu estou para fazer um lançamento da minha segunda culpa, sabe? Então, eu estou querendo atrair pessoas que estão, né, nesse, precisando dessa, de criar uma... Outra coisa que eu descobri também é que poucas pessoas têm consciência do problema, aquela questão das escalas de consciência, né? Então, a pessoa às vezes é sedentar, mas ela não tem consciência do problema e não quer fazer nada em relação a isso. Então, eu estou nesse processo de produção de conteúdo para poder fazer uma segunda turma com um pouco mais de escala, um pouco mais de tração, assim. Então, esse está sendo o meu desafio e estou gerando conteúdo para caramba e pensando, né, no lançamento para daqui mais ou menos um mês. Então, eu quero saber se eu estou mais ou menos no caminho certo. se você acha que essa questão da comunicação focada no sedentarismo, essa produção de conteúdo nessa linha, se você acha que isso é o caminho que eu sinto eu seguir, sabe? Legal. Cara, André, você falou, da forma que você foi falando, para mim ficou muito claro que você descobriu a sua causa. A sua causa, o porquê de você fazer o que você faz é acabar com o sedentarismo no mundo, no Brasil, aonde for, ou para um grupo específico de pessoas. Então, você tem que abraçar essa causa e esse vai ser o seu grande norte. Então, o que eu te aconselho a fazer um exercício legal? Escrever um manifesto sobre isso. Morte ao sedentarismo. Então, você vai botar emoção e vai trazer os valores que a sua comunidade de combatentes ao sedentarismo defendem e acreditam. Que nem o manifesto de pés descalços que eu trouxe para a nossa galera. Você precisa criar algo assim porque esse vai ser o chapéu da sua comunicação. Então, tudo que você comunicar vai estar em torno disso. Agora, você tem que ter cuidado em relação à forma como você comunica o benefício para a galera. Porque, lembra que a gente fez o teste lá no na mentoria ao vivo? Que eu perguntei para as mulheres quem gostaria de vencer o sedentarismo aqui? Ou quem se considera uma sedentária? Essa palavra tem muita carga histórica negativa. Então, uma coisa é você combater o sedentarismo como causa. Perfeito. Pode comunicar isso. Outra coisa é o benefício da sua mentoria. Que aí, você pode mencionar vencer o sedentarismo tal, mas o que a pessoa vai conquistar vencendo o sedentarismo? Esse é o ponto, né? É aí que você tem que bater mais. Porque a pessoa vai se sentir mais saudável, ela não vai ficar doente, ela vai se sentir mais equilibrada, ela vai conseguir ser mais feliz na vida, ela vai conseguir enfrentar melhor os problemas emocionais também, porque a saúde é importante equilibrar corpo, mente e alma. desde a Grécia, a gente já falava isso com Platão, que falava que você precisa unir o corpo, a ginasta, que é a ginástica, que é o alimento para o corpo, e a filosofia, o alimento para a alma. Então, você pode fazer uma construção dos benefícios do combate ao sedentarismo da história até hoje e trazer com benefícios muito claros para a galera. Mas a sua causa é combater o sedentarismo. Agora, você não chama assim, tipo, fala que principalmente para uma mulher ou que foi o caso lá que a gente teve o exemplo, cuidado com as palavras e a promessa que você usa, porque a promessa tem que ser, lembra que a gente falou, tem que ser algo específico, tem que ser algo único, tem que ser algo diferencial, mas quando você tem um propósito, um porquê muito grande, aí depois que o que você trouxer como promessa vai ficar muito simples para as pessoas se conectarem, porque elas já compraram a sua causa. Então, lembra que as pessoas compram o porquê e não o como ou o que, aquele círculo de ouro do Simon Sinek. Então, você tem que focar muito no porquê e aí, provas, estatísticas como você trouxe aqui vão ajudar para caramba, porque você vai falar caralho, 46% do Brasil é sedentário, puta que pariu, não faz ideia. Então, pô, a quarta mata mais do que sei lá, violência, aí você faz comparações, você traz isso para aumentar o nível de consciência da galera, porque a grande maioria, a gente está falando aí de quase 100 milhões de brasileiros são sedentários. Quantos desses 100 milhões sabem que são sedentários? Nenhum. Então, você traz, você aumenta a dor das pessoas vendo caralho, eu sou sedentário e se eu continuar sedentário, eu posso me fuder bastante. e quais são as coisas que podem acontecer, eu posso me fuder na saúde, eu posso me fuder no meu relacionamento, eu posso... E aí você vai trazer consciência para os problemas atuais e futuros da pessoa continuar como sedentária. E aí você depois vai trazer o quê? A sua solução para combater o sedentarismo, porque isso não é, isso é muito maior do que apenas você vender uma mentoria. Você está fazendo um movimento para as pessoas se movimentarem, que é o nome da sua mentoria, movimentes. Movimentes, exatamente. Você está sendo um grande entusiasta, um grande facilitador da movimentação na vida das pessoas. Então, você vender movimento, movimentação, é muito mais sexy do que você vender a solução para o sedentarismo, entendeu? Mas o seu vilão, qual é o grande vilão? Qual é o meu grande vilão? É a CLT. Então, liberte-se da CLT. Essa é a minha causa. Quero libertar as pessoas da CLT, mas a CLT, não só o que ela representa formalmente, mas eu brinco que são as condições lastimáveis de trabalho, que é o sofrimento no trabalho, que é a mentalidade de funcionário que as pessoas têm. Porque eu vi lá que 30% da galera que eu ajudo não está mais na CLT. só que são freelancers, são autônomos, mas muitos deles não perdem a mentalidade de funcionário, porque estão ainda com dificuldade de trabalhar sozinhos, de não ter chefe, de ter responsabilidade com a autonomia que tem. Então, a CLT não sai da pessoa. Então, eu tenho um grande vilão. E esse vilão, ele é representado em várias esferas, né? Que é o sistema criado, a Matrix, pelos seis P's. Esse é um grande vilão que todo mundo aqui sofre ou já sofreu com essa grande Matrix invisível aí nessas formas de pensar e agir impostas pela sociedade. O outro vilão mais tangível na minha comunicação é o quê? A CLT. Que aí eu bato de frente, dou porrada na CLT, falo das merdas e todos os problemas e apresento um novo caminho, uma nova oportunidade. E qual é a nova oportunidade? É o estilo de vida pés descalços, onde um veículo para você viver dessa forma é você começar na internet com mentorias. É você conseguir desenvolver um novo salário em paralelo ao que você faz hoje com mais segurança. Então, essa construção vai se tornando mais fluida e super verdadeira. E, desde o início, eu comunico dessa forma e as pessoas que conectam com isso vão falando, pô, pode crer, não aguento mais essa porra dessa CLT ou esse sistema aí que eu nem sabia que eu estava dentro e agora, porra, você está me ajudando a ter clareza, a ter consciência. as pessoas vão conectando e vão entrando e quando entram para a nossa comunidade, se apaixonam porque veem que, cara, é aquilo que elas estavam buscando e nem sabiam. E de uma maneira mais simples, porque talvez o outro cara lá vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet, a outra mulher vai te ensinar a criar uma forma, a outra vai fazer... Então, tem um monte de gente ajudando a começar na internet, mas quantas pessoas existem combatendo a CLT do jeito que eu combato, combatendo o sistema da forma como eu estou combatendo, promovendo o estilo de vida pés descalços do jeito que eu promovo. Então, você vai trazendo diferenciação para a sua comunicação. Então, um monte de gente pode vender cursos ou mentorias online e vendem hoje em dia para ajudar a galera a ganhar dinheiro na internet. Só que, quantas pessoas ensinam a você se tornar um pés descalço? Só eu que eu conheço. E aí, você vai trazendo pessoas mais conectadas. E aí, eu não preciso, meu negócio, isso tudo, não é de volume, de milhões, eu não preciso de milhões de pessoas, eu preciso de pessoas comprometidas em querer fazer diferente e desenhar um novo estilo de vida, porque a gente vai falar de um monte de coisa. lá dentro da comunidade. A gente não vai falar só de técnica, de negócio e tal. Tem toda essa parte que é importante para você desenvolver. Mas, a gente vai falar de tudo que você precisa para viver uma vida livre, né? Porque, acima de tudo, é liberdade. E até, eu falo lá no início, né? Tudo que eu falo aqui, não considere como verdade única. Me questione também. Porque, senão, vira guru dogmático. E não é essa pegada. Porque aí, eu estou sendo verdadeiro com a minha palavra. Então, por isso que eu acho que você agora tem algo muito único. Você tem um vilão muito claro. Você tem uma causa muito clara. Você precisa alinhar melhor a comunicação da promessa, dos benefícios, para que seja algo super conectante com as pessoas que elas veem isso e falam, cara, é isso, é para mim. Sou eu. me identifiquei. Ele fala o que eu sinto. Ele fala o que eu penso. Ele fala como eu falo. E a partir daí, você vai ajustando e vai melhorando continuamente. Isso vai para o textinho que você vai mandar no WhatsApp ou o áudio que você vai mandar no WhatsApp para as pessoas ou o vídeo que você vai fazer ou o conteúdo que você vai fazer. Lá na frente, se você quiser fazer uma página de vendas, se você quiser fazer um tráfego pago. e aí isso vai sendo transmitido e cascadeado em todos os pontos de contato com você e todas as áreas de comunicação que você traga. Mas sempre, qual vai ser o check que você tem que fazer? Você vai imprimir, vai escrever esse manifesto, vai imprimir, vai botar do lado do seu computador e sempre quando você for criar uma comunicação, um conteúdo, fazer um stories, postar algo, você vai olhar para ele e vai falar, está alinhado com isso? Está. Então, vamos para dentro. E aí, se você tem pessoas hoje na sua comunidade, no seu Instagram tal, que não estão mais alinhados com isso, que saiam. Sossegado, né? É, segue o seu caminho, né? Segue o seu caminho, está tudo bem. Não, interessante, quando você fez o manifesto, eu já fiz um rascunho do manifesto já, sabe? Já tem dois modelos aqui inspirados quando você lançou o movimento de pés descalços, assim, sabe? Essa questão do desejo, eu tenho trabalhado, assim, muito em relação a ter uma vida mais ativa e a pessoa, né, colheu os benefícios de ter essa vida mais ativa, que é mais saúde, mais disposição. Então, eu mostro o meu lifestyle, assim, eu sou bem honesto, né? Pegando também o seu princípio da honestidade, assim, sabe? Então, assim, mostrando, poxa, eu acordei hoje, por exemplo, eu acordei 5h da manhã pra dar meu pedal, e aí vou dar a minha corrida, né? Então, assim, mostrando como é bom quando você tem uma vida mais ativa, né? Lógico que eu sei que tem vários gatilhos que a gente pode ativar, eu vi até uma pessoa comentou aqui no chat falando, Ah, a pessoa que esse movimento é mais bonito, né? A gente pode ir por esse lado da beleza, né? Da pessoa ficar com uma aparência melhor, né? Mas eu acredito que trabalhar essa questão do benefício realmente é o outro lado chave da comunicação, né, Ian? Total. E você sempre pode ir pro lado da dor ou do desejo, né? E ambos funcionam, vai depender do seu posicionamento, daquilo que você prefere e gosta e a área que você vibra melhor, mas isso tudo vai ser contínuo e quanto mais você conhecer sedentários livres do sedentarismo, né? Ex-sedentários, você vai refinando essa linguagem, vai melhorando e você vai encontrando o seu lugar único, né? Onde você vai trazer as suas habilidades, os seus talentos e o seu posicionamento diferenciado, né? E aí você não vai vender curso, mentoria com uma técnica de atividade física, né? Porque isso tem milhões, mas você vai vender uma vida livre do sedentarismo. Aí, isso poucas pessoas fazem. Entendeu? Obrigado. Top, Ian. Faz sentido? Total, total, top. Top. Que bom, é bom saber que eu tô no caminho certo, então. Era por aí que eu gostaria de realmente ter essa... Quer dizer, a gente tem dúvida, né, Ian? Então, nada como ouvir uma pessoa mais experiente e que já conhece, então... Sempre vai ter dúvida, sempre vai ter dúvida, e é isso, vai buscando sempre respostas e essa diversão, né? Tem que ser gostoso. Então, meu rei, ó, pra quem conectou contigo aí, fala onde que a galera pode entender mais, né, do que você faz, te encontrar, qual é o melhor lugar na internet aí pra conhecer o seu trabalho. Legal, Ian. Ó, acho que o melhor lugar é o Instagram mesmo, meu arroba é andreapaz.mentor, posso botar aqui no chat, né, e tem também o site que é mentoriamovimentes.com, né, quem quiser mais informações também da mentoria através do site, eu tô reestruturando o site, tô aprimorando, mas lá também, mas a melhor forma mesmo é pelo Instagram, andreapaz.mentor, que até foi uma coisa que também eu falei, não, vamos me posicionar como mentor também, né, então eu mudei meu arroba recentemente e isso também eu acho que empodera a gente de assumir, eu acho que é importante isso, né, assumir, não, agora eu tô, realmente eu tô empreendendo online, eu tô nesse processo de transição, esse trabalho pra mim faz sentido, conecta com o meu propósito e aí a gente tem que fazer as mudanças, né, e desapegar de muita coisa. Perfeito, e isso, cara, você falou, a mudança de identidade é onde realmente, quando a gente consegue mudar a nossa identidade, é que a gente conseguiu fazer uma mudança real e sustentável, né, no nível da identidade, quando você, você não tá vendendo mentoria, você é um mentor, isso faz total diferença, e aí você assume e você segue em frente, né, com esse novo posicionamento, esse novo ciclo na sua vida. Então, meu rei, parabéns, galera, se vocês conectaram aqui com esse bate-papo, com o André, com tudo que ele tá defendendo e trazendo aí, sigam ele, bota aí no chat, André, pra galera saber direitinho, é o arroba André, me fala, é André Paz, junto, né, ponto mentor, né, ponto mentor, eu consigo aqui botar, então, é no Instagram, e manda o direct pra ele, porque ele tem um presentinho aí pra galera que quiser seguir em frente também, tá, então manda o arroba, manda o direct pra ele, Raul aqui também, falou que adorou o bate-papo, e cara, o Raul é a figuraça, hein, olha o nosso parceirão de viagem, que nos acompanha pra tudo que é lugar, cara, muito bom, parabéns, meu rei, pelo trabalho, parabéns aí, pela jornada que você tá trilhando, tenho muito orgulho, né, do que você conquistou, que você tá conquistando, parabéns pela sua família aí também, que eu vi presente, sua filhota linda aí, obrigado, cara, é muito legal ver a sua vitória, e conta comigo, tá, tamo junto aí, pra jornada, e é isso, obrigado novamente, e, Ian, posso só fazer a última parte, deixar um abração pra todo mundo, tá, deixar um abraço pra todo mundo que acompanha a gente até aqui, um abraço do coração mesmo, Ian, e assim que a pandemia passar, eu sei que você pretende fazer o evento presencial, cara, e eu quero estar lá, pra te dar um abraço, assim, mesmo apertado, de coração, né, pela, né, por tudo que você representou, e tem representado, né, nesse meu processo de transição, como eu disse no início, quando a gente tem uma pessoa que já trilhou o caminho, tudo fica mais fácil, queridos, ó, o Ian, é o cara, velho, segue ele aí, né, o ser livre, e o Demita, seus chefes, são cursos que, é, vão além da questão do empreendedorismo, eles realmente expandem o nosso nível de consciência, tá, Ian, obrigado de coração, também, obrigado, valeu mesmo, tamo junto, tenha sucesso, aí nas próximas mentorias, obrigado, valeu, ai, tudo sei que foi mal, galera, espero que vocês tenham curtido, então, esse nosso bate-papo aí, o André, pô, tem uma história linda, e, vocês vão ouvir muito dele, aí pela frente, tenho certeza, e aí